Oi gente, tudo bem? Meu nome é Miriam, sou professora aqui na Uniso e tô gravando esse vídeo aqui pra chamar vocês pra vir fazer um curso de SketchUp agora em março, no período da tarde, tá? De 7 de março a 28 de março. Espero vocês pra gente aprender um monte de coisa, mesmo quem não sabe nada de desenho, garanto que vai fazer um projeto bem bacana, vai aprender a aplicar textura e tudo mais. Vou ficar aguardando vocês, gente. Tchau.